E a Polícia Civil também está investigando um caso de... Aliás, vamos falar de um outro caso agora, uma covardia que foi feita de gente pra bicho, né? Câmeras de... Aliás, câmeras de segurança flagraram o homem... Olha só, gente, que situação absurda! Estava chutando o rosto de um outro homem que estava dormindo numa calçada em Palmeiras de Goiás. Olha, nas imagens é possível a gente observar o momento em que o homem está deitado sobre um pedaço de tecido para se esconder da chuva. Em seguida, o agressor passa a pé pelo local e chuta o rosto do homem assim do nada, sem motivo algum. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é conhecida na cidade e possui moradia fixa, mas tem problemas com bebida alcoólica. Gente, isso não é coisa de ser humano não, né? Tem hora que a gente questiona aí algumas atitudes, mas não tem condições. Eu cheguei a ver as imagens mais de perto do rosto desse homem depois do chute. Estava sangrando, cortou o rosto desse senhor. Ele não estava fazendo mal a ninguém. Ele tem problemas, mas não estava fazendo mal a ninguém. Essa outra pessoa que passou aí, a polícia está ligada, está atrás dela para identificar.